Olá, galerinha do canal Aprender a Pensar, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje, hoje é dia 10 de março, tá? Quarta-feira, para a nossa atividade, estou aqui para explicar como que é a nossa atividade de hoje. Hoje nós estamos fazendo a atividade do numeral 4, você já viu o número 4? Onde que você já viu o número 4? Quando a gente fala 4, nós contamos assim, 1, 2, 3, 4, nós utilizamos 4 dedinhos. Então, olha só, nós vamos cantar a musiquinha para vocês aprenderem o número 4. Então, vamos cantar comigo? Sou o número 4, amigo do 2, que cabe dentro de mim, que cabe dentro de mim. Assim, nossa amizade jamais tem fim, jamais tem fim. Gostaram da musiquinha? Vamos cantar mais uma vez para vocês aprenderem? Depois eu quero um vídeo da criança cantando, hein? Sou o número 4, amigo do 2, que cabe dentro de mim, que cabe dentro de mim. Assim, nossa amizade jamais tem fim, jamais tem fim. Então, gente, o número 1 é para vocês observarem aqui, ó. Quantos botões tem? 1, 2, 3, 4. A gente começa a fazer o 4 de cima, a gente desce, a gente para, depois a gente faz o outro tracinho. Aqui também tem o número 4, ó. Eu desço, depois eu vou retinho, depois eu começo aqui e faço um tracinho até chegar no final, tá bom? O número 4 parece uma cadeirinha, se vocês observarem, certo? Onde está o pontinho preto é onde você tem que começar, bem aqui, depois vai reto, depois desce, tá bom? Caprichem. Número 3, vamos ler? 4, está escrito o quê aqui? 4. 4 começa com qual letra? Q, depois U, A, T, R, O. Olha só, vocês vão enfeitar esse número 4 aqui com macarrão, com qualquer macarrão que tiver na sua casa. Passa a cola e cola dentro do número 4, tá bom? Pintar os 4 ratinhos, ó. 1, 2, 3, 4 ratinhos. E fazer o pontilhado do número 4. Último, pinte somente onde o numeral 4 está escrito da forma correta. O número 4, ele pode ser escrito dessa forma aqui? Não, então você não vai pintar. Aqui pode? Pode. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também pode. Então você vai pintar somente os que estão escritos certinhos, tá? Essa é a nossa atividade de hoje. Vamos cantar a música mais uma vez para vocês não esquecerem. Sou o número 4, amigo do 2, que cabe dentro de mim, que cabe dentro de mim. Assim nossa amizade não vai ter fim, jamais tem fim. Tá bom, gente? Um beijo. Até o próximo vídeo.